Meus caros amigos, minhas caras amigas, sou Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Venho, neste momento, me dirigir a você para fazer uma consideração nestas eleições do dia 7 de outubro. Trabalhar pelo desenvolvimento do Brasil com justiça social é a marca dos governos petistas. Os investimentos federais na sua cidade melhoram a qualidade de vida do nosso povo. Portanto, aqui em Sete Lagoas, vamos votar no Emílio de Vasconcelos, PSB 40.